Eu gosto muito de cachorro vagabundo que anda sózinho, sem coleiro e sem patrão Gosto de cachorro de sarjeta que quando escuta corneta sai atrás do batalhão Eu gosto muito de cachorro vagabundo que anda sózinho, sem coleiro e sem patrão Gosto de cachorro de sarjeta que quando escuta corneta sai atrás do batalhão E por falar em cachorro sempre existe lá no mundo exemplar Que muito embola não samba e os pés dos balanços Eu gosto muito de cachorro vagabundo que anda sósido no mundo Sem colher e sem patrão Gosto de cachorro de sarjeta que quando escuta corneta sai atrás do batalhão Eu gosto muito de cachorro vagabundo que anda sósido no mundo Sem colher e sem patrão Gosto de cachorro de sarjeta que quando escuta corneta sai atrás do batalhão E por falar em cachorro você desiste lá no mundo Um exemplar Que muito embola não samba e os pés dos balanços Eu gosto muito de cachorro vagabundo que anda sósido no mundo Sem colher e sem patrão Gosto de cachorro de sarjeta que quando escuta corneta sai atrás do batalhão Eu gosto muito de cachorro vagabundo que anda sósido no mundo Sem colher e sem patrão Gosto de cachorro de sarjeta que quando escuta corneta sai atrás do batalhão E por falar em cachorro de sarjeta que quando escuta corneta sai atrás do batalhão Gosto de cachorro de sarjeta que quando escuta corneta sai atrás do batalhão